Existem novidades na declaração do Imposto de Renda em 2016. A partir desse ano, os advogados, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais deverão declarar os rendimentos recebidos de pessoas físicas informando o CPF de cada um de seus clientes e pacientes. Outra novidade, o CPF passou a ser obrigatório a partir de 14 anos de idade. O dependente com 14 anos de idade ou mais, completos em 31 de dezembro de 2015, que não estiver inscrito no CPF, não poderá ser relacionado na declaração do pai, da mãe ou de seu responsável. É bom lembrar que os jovens entre 14 e 16 anos, por não possuírem o título de eleitor, não conseguem efetuar o cadastro do CPF pelo site da Receita Federal. Deverão, portanto, se dirigir, juntamente com o responsável, ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Tudo Fácil para fazer a inscrição no CPF.